Estamos começando mais uma atividade do estudo Vida e Prognóstico, dando nossas boas-vindas aos amigos e companheiros. Como vocês estão vendo, esse trabalho faz parte de um conjunto de atividades que nós denominamos Vida e Prognóstico, porque tem a ver com a minha tese de doutorado que é exatamente História de Vida e Prognóstico. Espero, em breve, possamos trabalhar aqui com vocês, discutir e debater um pouco desse tema. A vida é muito maior e muito mais complexa do que qualquer ramo de atividade, do que qualquer área do conhecimento. Os livros têm um pouco do que a humanidade já conseguiu saber e desenvolver, mas ainda falta muito para nós termos uma ideia melhor da vida, de informações, de interações e de dinâmica. Então, nós estamos aqui com duas atividades, uma na terça-feira, às 21 horas, sobre homeopatia, mais centrada no livro Homeopatia e Saúde do Reducionismo ao Sistêmico. E está disponível todos os livros, inclusive o Evangelho Dialético, que é o nosso material de trabalho da quinta-feira, às 20 horas. O material todo está disponível aí neste site vidaeprognostico.com e os nossos vídeos ficam armazenados neste canal aí do youtube.com vidaeprognostico. Os livros estão à disposição para download e para compra neste site vidaeprognostico.com, bem como na livraria Novos Rumos, tanto no Balcão, aqui em Belo Horizonte, como também na internet. E contamos com o apoio para o nosso trabalho da editora Itapuã. Estamos hoje com um tema muito instigante. No livro Evangelho Dialético é o capítulo 5, cujo título é Permanência e Retorno. Mas para a divulgação aqui no YouTube desse nosso evento, dessa nossa live, eu resolvi alterar o título para ficar um pouco mais provocativo. Então, eu estou denominando, vocês devem ter visto pelo convite, pelo cartazinho de convite, Jesus foi e voltou, ele mora em mim. Então, isso dá uma ideia de como esse conceito da presença de Jesus, a ida e a vinda dele requisitam muito mais da nossa atenção, do nosso estudo, da nossa reflexão. Eu espero que a gente tenha aqui um debate que contribua. e eu preciso dizer para vocês, eu estou trabalhando esse tema com vocês com muito respeito às crenças, aos valores, mas também estou precisando de recorrer à minha sinceridade. De modo que, ainda que às vezes as crenças são muito úteis e são praticamente indispensáveis, nós também temos que avançar, temos que urilar. E é por isso que eu entendo que o Evangelho é um debate, é uma discussão de ponta a ponta. Praticamente, Jesus não se nega a nenhum diálogo, a nenhum confronto de ideias. raramente ele se silencia, ele deixa passar, porque ali tem um ponto realmente de represamento da criatura em torno das suas próprias ideias, dos seus conceitos, dos seus valores, das suas crenças. O exemplo mais interessante em relação a isso é quando as pessoas lhe perguntam como fazer para herdar a vida eterna. E Jesus se manifesta, às vezes, apenas vendo aonde que está o ponto de estacionamento da pessoa e dizendo a ela que continue cultivando o amor a Deus e o amor ao próximo. E isso vai levá-lo à vida eterna. Mas ele não confronta, ele não afirma ah, você já tem a vida eterna, já está em você. Ele fica respeitando ali a crença do sujeito e lhe dando estímulo para que ele avance. Está certo? O nosso tema hoje é desse tipo. Quem quiser continuar com as suas crenças, seus valores, especialmente a sua crença a respeito de Jesus, da ida e da volta, ok. Mas eu vou falar um pouco mais sobre a minha própria evolução no conhecimento e na elaboração de um novo entendimento a respeito deste conceito. Então, vamos para o vídeo. Um vídeo rápido, de uns cinco minutos apenas. Em seguida, eu faço uma exposição através de alguns slides para que depois a gente passe para o debate propriamente. Então, vamos ao vídeo. Olá, meus amigos. Eu sou Gilberto Ribeiro Vieira e você está assistindo ao estudo do Evangelho Dialético. Capítulo 5, o tema é permanência e retorno. Nossa hipótese diz assim Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20 Aqui não temos dúvida que Jesus vai ficar conosco até a superação do tempo. É importante que a gente comece a ter um entendimento do significado do eu no Evangelho. O eu é tão importante, é uma palavra tão presente que se me dessem a opção de dizer qual título que eu daria para o Evangelho, eu diria é o livro do eu. E nós vamos ver isso com mais calma depois. Mas, quando Jesus diz, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós podemos entender, pelo menos em tese, que ele está dizendo que você tem um eu. Você é um eu. E que você precisa encontrar a sua verdade, o seu caminho, a sua vida, em comunhão com esse eu profundo que te constitui a essência. É esse o eu que me parece ser mais lógico a gente admitir como sendo aquele que Jesus expõe repetidamente no seu discurso. Na antítese, nós temos Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for enviar, vou a ele. João 16, 7. Aqui, nitidamente, Jesus não fica mais para sempre. Ele vai e volta. E ele chega a dizer que tem que ir, porque senão, ele não manda o Consolador. Nosso entendimento sobre ele, sobre a doutrina do Evangelho, ela é progressiva. Ela é feita de transformações do nosso entendimento a respeito dos conceitos. Aquele Jesus que nós nos apaixonamos e admiramos tanto, é preciso que a gente evolua, que a gente passe a vê-lo de uma forma mais madura. Isso significa que ele foi, mas ele retorna de uma forma melhor ainda, mais confortável, mais lúcida, mais plena, e ao mesmo tempo, nós interiorizamos isso, porque é quanto melhor eu entendê-lo, mais eu estou me conhecendo a mim mesmo, porque o meu eu é tão divino quanto Jesus Cristo. Na síntese, nós temos Aqui nós temos uma junção em que Jesus fica, Jesus vai, e Jesus volta, ou seja, o que eu sou é um desafio para a minha compreensão, para a minha experiência existencial. E à medida em que eu vou evoluindo, eu vou me conhecendo mais, sabendo o que realmente vale a pena eu manter, o que eu preciso renovar, a fim de que eu chegue a um ponto de muito amor por mim mesmo, de autoconhecimento, de paz no meu coração, e de estar muito ciente, muito seguro de que o Evangelho é uma doutrina sobre as coisas eternas, sobre a lei divina na sua dimensão de eternidade, e eu usá-lo como material, como pão de cada dia para a minha vivência, para a minha conduta perante o outro, perante o mundo, perante a minha consciência e perante Deus. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Consumação dos séculos parece se referir àquela etapa da nossa existência que ainda há de vir, e é a consumação do século significa, em tese, que houve a superação e o tempo não existe, mas, talvez, numa outra forma, mas nessa aqui estaria, estaria consumido. E esse eu estará conosco, esse eu, o eu divino do qual nós fazemos parte. Eu prefiro entender que nós somos uma, um agregado, somos uma cintilação, somos uma emanação desse eu e ele está conosco sempre, mas nós não temos essa consciência. Provavelmente, teremos uma relação com ele muito mais intensa, mais profunda e talvez visceral, é o que tudo indica, uma união extrema de um estar no outro e vice-versa. Bom, seguimos então para o próximo, quando ele diz, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for enviar, vou-luei. Então, aqui nós temos, primeira coisa, que entender o que é Consolador de uma forma mais prática, mais objetiva, mais imediata. Quando eu estou numa situação difícil, problemática, sofrida, e eu analisando a situação, as circunstâncias, os fatores, e chego a uma conclusão que podia ser pior, isso é um grande consolo. Eu diria assim que o Consolador começa por aí, é quando eu tenho na minha vida, nas minhas angústias, nas minhas aflições, esse reconhecimento que podia ser pior. Eu podia ter aquela mesma situação, assim, em escala maior, uma escala superlativa e que me deixaria muito arrasado. Algumas pessoas passam por essas situações e elas não suportam, elas sucumbem, porque é muito pesado, é muito doloroso, é muito adverso. É importante que a gente tome cuidados preventivos, para que a gente não se aventure por alguma situação que seja muito complexa, muito delicada. Em relação a dois, por exemplo, casamento é uma delas e é preciso ter muita calma, muita calma mesmo, antes de assumir um compromisso. Então, se depois que você já está envolvido e você já tem filhos, é preciso muita paciência, muita habilidade e tempo, para que as coisas se resolvam ou chegue a um ponto em que você se sinta livre perante a sua própria consciência, perante Deus. Mas o consolador que aqui está se referindo não é só nessas questões. Embora seja muito comum a quantidade de pessoas que passam por aflições aqui neste mundo, aqui é uma colocação muito mais ampla. Acho que nós podemos entender como sendo o conceito que a gente faz do Cristo e que é preciso renová-lo. De vez em quando o que é a felicidade, o que é a paz, a harmonia, o amor e a liberdade que é imprescindível também nesse conjunto passa por um grande ciclo de renovação. Há uma perda, uma desconfiguração desse céu e há um recomeço. Isso é que eu entendo que foi e voltou. E quando volta é possível que ela seja mais burilada, mais bela, mais aperfeiçoada, então a sensação é que ela mora em nós. Vamos ver isso melhor daqui a pouquinho. Próximo slide. É interessante que nós também analisemos que essa relação entre o eu e a nossa consciência, entre eu figura, eu ser humano, ainda que reconheça a minha condição de espírito, eu tenha uma relação com esse eu de uma forma que tende também a amadurecer. Faz parte desse processo de evolução dentro do consolador. então nós vamos agora para e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Eu entendo que nós temos uma exposição de um consolador íntimo, interior. Ele não é uma coisa externa, não é um conhecimento externo. Essa descrição de Jesus, eu entendo que cabe melhor quando pensamos que é o próprio eu de cada um. Ele é que habita comigo, ele é que está em mim e à medida em que eu vou me sintonizando com ele, vou auscultando as suas inspirações, os seus alvitres, sugestões e vou alinhando a minha vida dentro desse código de ética e de amor ao próximo e a mim mesmo, eu estou caminhando para essa união integral e permanente com ele. Por isso que eu vou chegar um dia a uma condição em que eu terei muito mais segurança naquilo que eu penso, naquilo que eu medito e que eu busco a inspiração do eu, porque ele está habitando comigo. Por isso que eu não devo negar, eu não devo fingir que não escutei uma indicação daquela voz da consciência que vem lá do fundo e me diz não vá por aí, não faça isso, não tenha tal atitude, não crie esse hábito, porque é uma recomendação de uma verdade eterna, de quem tem uma visão muito mais profunda e mais ampla e que traz para a minha consciência superficial em relação a dele. Ok, vamos para o próximo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, não teria dito, vou preparar os lugares e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E se eu for, como assim? Ele só vai se eu deixar, se eu consentir, se eu passar por aquilo que nós chamamos de crise existencial, em que todas as minhas verdades são questionadas e algumas são reformuladas dentro de uma nova concepção de Deus, da vida, de mim mesmo. Então, é muito recomendável que a gente esteja aberto para isso. Provavelmente não sou eu quem determino, não sou eu quem falo a partir de amanhã, a partir do dia primeiro de janeiro eu vou entrar em crise existencial. Ela vem por força das experiências de vida. É quando alguma coisa me sacode e muitas vezes me deixa completamente desnorteado ante os problemas, ante a minha vontade, ante os amores fracassados, alguma coisa que eu tenho em geral uma frustração. por exemplo, eu me dediquei muito a um determinado objetivo e quando ele acontece eu vejo que ele não tem a beleza, não tem a consistência, não tem a profundidade que eu julgava e que iria me servir de apoio e de motivação para longos anos, talvez para o resto da vida. E aí isso é um baque. e nesse debacle eu entro numa crise existencial que vai me arrancar pedaços até que eu consiga me refazer, me reorganizar e então eu consiga levar adiante. O problema então é que muitas pessoas não deixam a vida passar, não deixam essa crise se instalar e ficam numa defesa contínua e num processo de enrijecimento e perdem a mobilidade, perdem a dinâmica, perdem também inclusive o que talvez seja o pior a sensibilidade porque se você não se emociona, se você não chora por você mesmo, pela sua situação, pelas suas perdas, pelas suas frustrações, pelos seus fracassos, você vai chorar por quê? Então há uma paralisação, há uma robotização e a pessoa continua vida afora, mas num processo de automatismos, você não entra em acordo com o seu próprio eu, o que ele diz, como está escrito aí na tela, é se eu for, ele vem para te buscar, mas ele tem que ir para você, para que ele te chame e você vá também, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e veremos para ele e faremos nele morada. É interessante que a gente relativize essa questão porque meu pai sempre me amou, ele me amou antes que eu viesse a ter a minha identidade, um pai ama os filhos antes que eles venham ao mundo, ele se prepara, ele se programa, ele se instrui, ele cria condições para receber os seus filhos, Deus é isso numa escala muitíssimo maior, inconcebível para nós. Então, o que podemos entender aqui é que nós com a evolução, guardando a palavra do eu e vivendo em conformidade com ela, nós chegamos a um ponto em que esse amor fica evidente, fica palpável, eu não me sinto em momento nenhum abandonado por Deus, como se ele tivesse ficado no céu, ele também mora em mim, a presença dele em mim mostra o amor dele, o zelo constante pelo meu bem, pela minha paz, mas ele não me obriga a ser feliz, não me obriga a ser amoroso, não me impõe a sua evolução, ele me ajuda, me alerta, mas é uma iniciativa que eu que tenho que ter. à medida em que vou acertando os meus passos com o eu, com Deus, eu vou sentindo que é muito amor, eu vou ter muita gratidão, inclusive pelos períodos e pelas experiências fracassadas, porque elas me acumularam de experiências, de um pouco de conhecimento a respeito das coisas, da vida e de mim mesmo, então Deus começa a ser para mim uma coisa permanente na minha vida, nos partos, eu começo a perceber que a providência divina andou na minha frente preparando as coisas e que eu quando chego lá já está tudo mais ou menos encaminhado, eu tenho que subir no barco e tenho que remar para que ele ande, para que ele vá, mas é uma parceria. Boa noite a todos André Fassati Talvez o debate seja o que se entende por consolador. O que está consolando? Há uma variedade muito grande de experiências que determinam uma necessidade de ser consolado. Entendo o consolo como auxílio para o caminho, algo que precisa ser recebido mesmo que seja de si mesmo. Visto desse modo, especialmente se encontro em mim mesmo, a fonte pode ser tão ampla como a necessidade. Jesus pode ser a maior, mas não a única. André, é isso mesmo? Eu consolo conforme eu coloquei aqui, eu entendo que nessa dimensão mais profunda e mais ampla é o eu, o eu divino que comunga permanentemente com Deus e que continua no céu e que continua conosco, continua com cada um de nós nos inspirando, nos tolerando, nos suportando, nos esperando, mas assim que a gente busca algum clarão para iluminar o nosso íntimo ou o nosso caminho, vem instantaneamente porque ele está em sempre em comunhão conosco. Agora, é importante, André, pelo que você comentou, a gente fazer realmente uma observação de que algumas pessoas alegam que estão frágeis e que precisam de um apoio ou de uma muleta e muitas vezes essa muleta é muito pior do que o problema. Talvez seja um pouco indelicado, muito indelicado da minha parte, mas nós estamos assistindo nos últimos dias de ontem para hoje todo o noticiário voltado para a figura do Maradona, esse jogador de futebol extraordinário que fez uma trajetória profissional belíssima e que é considerado um semideus na Argentina e ele ficou dependente químico e que não conseguiu sair disso de uma forma definitiva. Aparentemente ele teve recaídas, a gente não sabe qual é realmente a história, mas agora ele estava numa delas, tanto que ele saiu do hospital e foi para uma clínica de recuperação. Nós estudamos essa semana e ontem a Cannabis Índica no nosso estudo de homeopatia e eu esqueci de comentar com o pessoal que a Cannabis Índica, ou seja, a maconha, tem um efeito adverso bem reconhecido pela farmacologia e pela medicina que é a impotência sexual. E nos meus estudos sobre essa substância e nas minhas holocobrações, eu entendo que a maconha é uma muleta que algumas pessoas usam de uma forma sistemática e prolongada para viver alegres, viver se divertindo com prazer, mas eles não desenvolvem essa capacidade em si mesmos, eles não buscam, eles não vão atrás de energia, de coragem para a luta, para enfrentar os problemas e para chegar lá na frente e as suas vitórias. essa impotência sexual, eu acho muito coerente com esse uso de uma muleta que faz a pessoa se sentir bem, alegre, divertida, a vida é light e no entanto, no fundo, daí algumas horas ela vai precisar de uma outra dose e isso vai se perpetuando no tempo até que ela não desenvolveu o esforço, a coragem, a determinação, a luta, é assim que eu vejo, porque que uma substância provoca um determinado efeito adverso é porque ela tem uma relação, a substância tem uma relação intrínseca com aquele efeito colateral e a pessoa não se apercebe, ela não toma os seus devidos cuidados e vai em frente utilizando, abusando e com o tempo o efeito colateral, são dois, na verdade, os piores, essa dependência e por fim, alguma consequência relacionada com os efeitos da droga. Ei, Romão, rogarei subordinação e obediência. Está bem, Romão, olha, eu acho, assim, tem um livro que está esperando por vocês que se chama O Poema das Moradas. Como disse agora mesmo que eu e meu pai diremos e faremos nele morada, nós já temos essas moradas em nossa falta, mas com ciência. O estudo feito no Poema das Moradas mostra os sete chakras, os sete clássicos chakras, mostrando não mais a questão da figura, o desenho deles, a quantidade de hélices ou de pétalas que eles têm, mas mostrando a função espiritual de cada um. Essas moradas sempre existem em nós. E aí, Romão, o que tem a ver com o seu comentário? A ascensão do chakra inferior que começa nos pés e sobe para a genitália e da genitália para o plexo solar e assim sucessivamente, coração, laringe, cérebro e intuição? Essa ascensão, ela requer a renúncia em cada uma delas. Quando você se empanturra naquele nível, naquela morada e vai dando uma pletora, uma hipertrofia, você não sobe para o chakra. Seguinte, quem está muito no afeto, tudo é amor, tudo é mamor, tudo é solidariedade, tudo é compaixão e tal e essa compreensão dificilmente vai ascender, vai, assim, é muito pouco o que ascende para a comunicação e para o juízo, para o raciocínio. Por isso que é importante a obediência, mas nessa questão que a obediência significa um pouco mais é limitação, denúncia, humildade para que haja essa ascensão. André, seme não. O próprio dizia de consolos reais, não as ilusões de fuga. Está bem, podemos dizer que existem sim, existem consolos e que a pessoa é que vai avaliar. Aí, eu acho que está naquela abrangência que eu disse um pouco antes na hora dos slides e a pessoa olha para aquilo e contempla os aspectos positivos de uma situação que não é a que ele sonhou, não é a que ele idealizou, mas ele, depois de um período de tristeza ou de perplexidade, ele fala, não, mas eu vou continuar com isso, por exemplo, por uma questão de responsabilidade. Foi eu quem me conduzi até aqui, eu que assumi esse propósito, esse objetivo, eu que me comprometi, seja com uma pessoa, com duas, com três, com dez, ou com a vida social, então eu vou bancar isso por um tempo para ver se eu consigo me ajustar, me adaptar e, enfim, eu chegue a um ponto de me sentir alegre e feliz e, razoavelmente, realizado com essa meta, com esse desfecho que eu conseguir. É muito louvável e muito recomendável que a pessoa faça esse esforço para não desistir logo de cara como nós vimos na semana passada, né? A questão da pessoa que desiste de forma muito prematura. Então, esse tema aí, nós podemos entender que é um tema que tem a ver com o cotidiano, com a vida aqui e agora, mas também com essa questão da evolução, da concepção nossa do que é o bem, do que é a felicidade. Aquelas pessoas que não amadurecem um pouco o seu conceito de felicidade e ficam obstinadamente, também estou recorrendo ao tema da semana passada, insistindo e lutando e querendo impor a sua escolha, a sua decisão para que aquilo se viabilize, elas correm um grande risco, porque, interessante, a gente caminhe com a vida e caminhar com a vida significa que a gente ouça as situações, veja as sugestões e siga de uma maneira mais firme, inclusive, deixando para trás. A trouxa que eu trouxe até aqui, ela não é suficiente, então, vou deixar essa trouxinha aqui e vou experimentar outro, o que a vida está me dando? Está me dando isso e aquilo e eu vou seguindo com a vida. Também é válido se a pessoa quer buscar aquele objetivo de uma outra forma, por um outro caminho, um outro processo, nós também vimos a semana passada e é também válido que a gente, desde que você não fique lutando indefinidamente com o mesmo processo, o mesmo recurso, a mesma maneira, anos e anos, você vai até um dia talvez conseguir, mas acho que a vida já estava sinalizando que talvez aquilo não fosse muito adequado para você. O consolador prometido é um outro degrau, porque Jesus falou para a alma imortal. As palavras de Jesus têm espírito e vida, elas se ajustam ao tempo. Então, a renovação que nós temos que fazer de vez em quando não é uma só. Nós vamos passar repetidas vezes pela experiência de deixar um paradigma de felicidade, de bem para trás e vamos jurando. Cada sistema contém uma parte da verdade, nenhum contém a realidade inteira. Eu estou falando a mesma coisa aqui, interessante. O universo e a vida têm aspectos muito variados, numerosos demais, para que um sistema possa abraçar a todos. Leão Denis, interessante, isso mesmo. Entretanto, o que confere diferenciação a Jesus Cristo é que, apesar de ele ser uma criatura, ele apontou, através das parábolas, muitos temas de uma forma sintética que correspondem a virtudes e não são aquelas que ele demonstra e que ele vivencia com mais detalhes, com mais clareza. Entretanto, ele faz uma síntese. O evangelho é um material extremamente denso, compacto, diversificado, mas que tem alguns eixos que seguem praticamente de ponta a ponta. Esses temas principais nós precisamos olhar com mais carinho, porque, tendo mais informação, facilita a nossa própria vida. O evangelho também nós podemos dizer que é diferente por causa do testemunho que a vida proporcionou para Jesus. Ou seja, a vida ofereceu condições para que ele fosse capaz de demonstrar essas virtudes. A excelência da sua evolução. Então, quando alguém fala ah, mas fulano disse uma coisa assim que Jesus também disse, sei lá, um sábio grego, um filósofo grego, alguma outra figura, sabe? Ah, isso aqui é muito parecido com o evangelho. Eu costumo pensar e dizer assim, bom para esse filósofo, bom para esse sábio, para esse outro guru que disse uma coisa que Jesus disse. Porque o que caracteriza o evangelho é a segurança que a gente tem em função do testemunho de Jesus Cristo. A sua doutrina, um caráter a mais de autenticidade, de valor espiritual. Meus amigos, agora nós podemos encerrar, não é? Com um agradecimento profundo a vocês, agradeço a paciência, o carinho e a perseverança de vocês aqui em nossa live. Até a semana que vem, se Deus quiser. Na terça-feira, às 21 horas, com o estudo do sintoma homeopático. E na quinta, um outro tema, o seguinte, do evangelho dialético que eu não guardei de cor. Tá bom? Até lá e continuemos em sintonia com Deus, vivenciando e aurindo o amor que Ele tem por nós a cada momento, a cada situação, a cada pensamento que nós temos e que nós buscamos a sua inspiração. E aí Maval 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 Tchau.